Olá amigos, daqui a pouco ao resumo do dia, eu e Paulo Costa daqui a pouco na apresentação e também hoje o entrevistado é o prefeito de Listevo, o Valtercio Almeida, tudo falando sobre sua administração, falando também sobre o João Pedro que começa amanhã sexta-feira. Aguarde daqui a pouco no resumo do dia pela Rádio Morada do Sol.